Bom, vou mostrar pra você um trechinho aqui da minha gravação de acompanhamento da música Não Deixe o Samba Morrer e na sequência vou explicar como que eu pensei, qual foi o raciocínio pra criar essa sequência de acompanhamento com as baixarias, olha só. Bom, a música está em Si menor, eu vou fazer aqui no metrônomo bem lentamente pra que você possa observar cada um dos trechos atentamente, olha só. Bom, primeiramente aqui no primeiro acorde é um Si menor, eu faço umas ligaduras aqui descendentes sobre as notas da escala diatônica de Si menor, Si menor harmônico e faço essa volta até repulsar no baixo, tá? Então, aí vem o canto, né? E aí eu faço isso aqui, que é um tipo de bordadura superior, né? Sobre as notas da escala de Si menor, saindo do Si até chegar no Mi, que é o baixo do próximo acorde. Aí na sequência eu faço o baixo no primeiro estado fundamental, né? Depois, com baixo em Ré, Mi menor com baixo em Ré, que é a nossa terceira inversão, que é o com baixo na sétima. Depois, eu já ligo aqui de forma cromática ao baixo de Dó sustenido meio diminuto. Depois eu faço o baixo em Dó, né? Porque eu tô descendo aqui e esse Dó com sétima e nona é o substituto da dominante, que seria o Fá sustenido aqui. Então, tô colocando o baixo em Dó, né? E, por fim, eu caio no Si. Faço essa bordadura aqui, né? Inferior. E desço a escala na sequência de forma diatônica até chegar no baixo em Lá, que é a terceira inversão de Si menor. Baixo na sétima. Depois, Eu saio aqui da nona de Si menor, né? E caio no baixo em Sol, que é a quinta, né? Quinta diminuta do acorde de Dó sustenido meio diminuto. Ou seja, é uma inversão aqui, né? Aí, na sequência, eu já venho pra cá. Então, você observa que tá tendo sempre essa ligação do baixo, pro menor movimento possível, que é o próximo acorde. Tá certo? Então, aqui, ó. Então, sai daqui. E aqui, ó, tá bem nítido, né? Que eu tô saindo do baixo em Fá sustenido, vindo pro baixo em Dó, que é o acorde substituto da dominante, né? E, na verdade, você vê também que o Dó é a quinta diminuta de Fá. Ou seja, é o próprio acorde, só muda o baixo, né? Baixo na fundamental, baixo na quinta diminuta aqui, tá? É como se fosse um acorde alterado, né? O Fá sustenido com o Baixo em Dó diminuto. Fá sustenido dominante. E aí, por fim, essa frase, que nada mais é do que um arpejo de Si com sétima em nona menor. Aqui é a nona menor. Faço essa... Essa voltinha aqui em torno do Si, né? Uma bordadura. E volto... No arpejo. Esse arpejo, ele tá em cima da ideia da escala mixolide bemol nove, bemol treze, né? Que é a escala de Mi menor harmônica, né? Então, sempre quando eu vou fazer um dominante, que eu quero fazer um baixarinho em cima dele, eu vou pensar nas notas do arpejo e na escala de acorde da tonalidade que eu vou repousar. Então, se eu vou repousar em Mi menor, vou pensar na escala de Mi menor harmônica, em cima do Si sétima. Que vai me gerar a escala de Si dominante, né? No caso, a Si mixolide bemol nove, bemol treze. Beleza? Bom, esse é só um trechinho pra eu poder explicar aqui pra vocês. Eu sempre tô pensando em notas-alvo, né? O tempo todo. Então, eu tô sempre chegando a uma nota do acorde ou uma nota da inversão do acorde e pensando na condução dos baixos pelo menor espaço possível de forma cromática ou diatônica. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Não esqueça de dar o seu like também. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhar com os amigos. E acionar o sininho. Você vai dar uma grande força aí pro canal. E com certeza vai contribuir pra que eu possa fazer mais vídeos como esse. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.